Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Porto Seguro, benefícios, isenção de anuidade a Porto tem mais um benefício para os seus cartões Infinity Black e os demais cartões é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Já pensou você ter os cartões Infinity Black da Porto Seguro e ter a isenção da anuidade dos cartões? Pois é, agora com os cartões Porto Seguro Visa Infinity, pode sim! Só para começar, para que você entenda os benefícios do Black e do Infinity vamos conhecer um pouquinho cada um desses cartões da Porto Seguro 2022 Vamos começar então pelo primeiro, o Visa Infinity Porto Seguro Visa Salavip Lounge Key O cartão titular tem direito a 10 acessos ao Lounge Key inteiramente grátis ou ainda você pode escolher 10 acessos no Lounge Key ou 10 acessos no Private Pass ou revezar um pouquinho de cada benefício de Salavip para o cartão usar 5 no Lounge Key e 5 no Private Pass, o total é 10 acessos grátis E tem mais, 3 cartões adicionais inteiramente grátis com os mesmos benefícios de Salavip Além disso, o portador do cartão também pode entrar de graça na Salavip em Congonhas Latitude Concierge, Visa Luxury Hotel, Veículo de Locadora, Perda ou Roubo de Bagagem Serviço de Assistência em Viagem, Emergência Médica Internacional Digital Doctor, Atraso de Bagagem, Atraso de Embarque, Perda de Conexão Aérea Proteção de Compra, Proteção de Preço, Saque Emergencial, Cartão Emergencial Cancelamento de Viagem, Garantia Estendida Original para os Cartões Porto Seguro, Visa Infinity A pontuação do cartão fazendo compras no exterior, 3 pontos por dólar gasto Usando no Brasil Nacional até 2,2 pontos E você tem um programa de isenção da anuidade, veja Gasto mensal inferior ou igual a R$ 5.999,99 Você vai pagar R$ 125,00 parcela mensal da anuidade Já se você gastar de R$ 6.000 a R$ 14.999,99 por mês Terá aí a parcela mensal da anuidade R$ 62,50 E superior ou igual a R$ 15.000 por mês A anuidade terá parcela mensal gratuita, certo? E se você investir R$ 100.000 na Porto Investimentos Terá isenção da anuidade enquanto investimento se manter com a Porto Seguro E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos A curtirem nossos vídeos Não pode deixar daquele like Se você quiser também Nós temos o clube do canais O clubinho do nosso canal Cartões de Crédito A Alta Renda Temos as versões Iniciante Pleno Amo A Alta Renda Sou Black Card Luxo Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp Onde você pode falar comigo Tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp Para o grupo Black Card Luxo Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também Uma vez por mês Uma live exclusiva somente para membros Além de notícias e informações importantes Que só os membros têm também Já o cartão Black da Porto Seguro Também recheado de benefícios Veja Sala VIP Lounge Key 10 acessos no Lounge Key Totalmente grátis Para o titular E 3 cartões adicionais com acesso à sala VIP do Lounge Key Acesso à sala VIP da Mastercard Black No aeroporto de Guarulhos Terminal 3 Sala VIP 1 e Sala VIP 2 Express Sala VIP no aeroporto de Congonhas Latitude Grátis também Seguro de viagem Seguro médico Global Service Seguro de automóveis Cancelamento de viagem Perda de bagagem Concierge Boeing Wi-Fi Price Cities Ofertas internacionais Proteção de compra Seguro grande estendida Original Roubo em carros de eletrônicos Surpreenda Mastercard Estes são alguns dos benefícios Que o cartão Mastercard Black Porto Seguro tem para você A isenção da anuidade do Black É da mesma forma que acontece para o Visa Infinity E se você investir R$100 mil Também isenta a anuidade do cartão Black da Porto Seguro Já para os cartões Gold e Platinum Investindo R$50 mil Isenta a anuidade da parcela também Enquanto R$50 mil estiver investido Junto a Porto Seguro E os cartões internacional Gold e Platinum Também tem isenção por gastos mensais Lembrando que o internacional Gold e Platinum Você contratando eles tem um ano de isenção Já os cartões da Porto Black e Infinity Conforme regra mencionada aqui no vídeo para vocês A pontuação do Black e da Porto Seguro É a mesma do Visa Infinity Até 3 pontos por cada dólar gasto no exterior E até 2,2 pontos por dólar gasto aqui nacional Os pontos do cartão da Porto Seguro e Infinity Black Nunca expiram E você pode trocar os pontos por benefícios Junto ao Porto Plus Além disso, os pontos também podem virar cashback Você decide o que vai fazer com os seus cartões da Porto Usar no Shopping Porto Transferir e virar cashback Ou por milhas aéreas, caso você queira Entre outros produtos que o Porto Plus tem da Porto Seguro Gostou? Curtiu? Comente aqui embaixo do vídeo Essa novidade dos cartões da Porto Seguro Aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vamos para um abraço, então Ronaldo Matos, um grande abraço Lucas Santana, um grande abraço Eduardo de Jesus, um grande abraço para você também Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo